Ai meu Deus do céu, quando eu cheguei aqui na emissora hoje pela manhã conversando com a minha querida diretora, ela falou, olha, tem um caso que é de arrepiar os cabelos. Um caso absurdo. Um homem com 65 anos de idade, um senhor, um véio já, um véio maduro. Ele foi preso na cidade de Olivença. Olivença que fica ao lado do município de Santana do Ipanema, não é isso? No interior aqui do estado. Suspeito de ter matado a vizinha, a vizinha dele, depois que ela descobriu que esse vagabundo de 65 anos estava abusando sexualmente da filha dela. Qual a atitude que uma mãe teria em descobrir que um vagabundo estaria abusando do filho, no caso da filha dela? Houve o início de uma discussão. Houve uma ameaça e o pior aconteceu. Senhoras e senhores, para onde estamos caminhando? Para o fim do poço. Para o... Olha, quem vai trazer os detalhes agora desse caso horripilante é o Evandro Amorim. Evandro, que situação é essa? Esse homem já está preso, já está atrás das grades, não é isso? Exatamente, Fábio. A justiça determinou a prisão do homem, já que ele é apontado aí como autor do homicídio, ele de 65 anos, que matou a vítima de 25 anos. O caso todo ocorreu quando a mulher descobriu que a filha de apenas 10 anos de idade estaria sendo violentada sexualmente. Ela, então, foi tirar satisfações com o homem. Constatada com a filha, conversada com a filha, ela foi tirar satisfações com o homem. Houve um desentendimento e horas depois a mulher foi morta. Segundo a polícia, o homem de 65 anos, que já está atrás das grades, ele contou com a participação de outras duas pessoas. Tudo ocorreu no município de Olivença. Mas quem está investigando toda a situação são os policiais da Delegacia Regional de Santana do Ipanema. E nós vamos acompanhar agora uma sonora da delegada Daniela Andrade. Acompanhe. Nesta quarta-feira, os policiais civis da Delegacia Regional de Santana do Ipanema realizaram a prisão de um homem de 65 anos de idade suspeito de ter cometido um homicídio na cidade de Olivença no dia 6 de dezembro de 2022. Segundo o que foi investigado, a vítima, uma mulher de 25 anos de idade, teria descoberto que o autor estava estuprando a filha da vítima, uma criança de 10 anos de idade. Então, a mulher foi confrontá-lo. Nessa discussão, ele ameaçou de morte e ela foi executada na mesma noite, na sua casa, com três indivíduos. A delegacia, então, pediu a prisão temporária dele, que foi deferida pela Justiça, e hoje foi dado um primento a esse mandato. Pois é, como você acompanhou aí, o homem de 65 anos teria estuprado a filha da mulher de 25 anos, a menor de 10 anos de idade. Ela foi tirar satisfações com o homem, eles discutiram. E horas depois, ela teria sido morta pelo homem de 65 anos, com a ajuda de outras duas pessoas. O homem de 65 anos já está atrás das grades, a polícia continua a investigação para colocar atrás das grades os cúmplices, as pessoas que ajudaram o homem de 65 anos. É um caso bem triste e lamentável, uma mãe indignada com a situação que a filha sofreu, de ter sido abusada sexualmente, foi saber o que tinha acontecido, e infelizmente acabou sendo morta, Fábio. Tudo ocorreu, como eu disse, no município de Olivença, no interior do estado. Obrigado, Evandro, pelo seu trabalho, pela informação, pelo profissionalismo, em trazer com total equilíbrio, porque tem certas pessoas que nesse momento em casa estão revoltadas, pessoas estão revoltadas. Com isso que a gente acabou de trazer aqui direto de Olivença. Imagina você criar um filho com tanto carinho, com tanto amor, você tem uma filha, você tem um filho, você dedica tudo, a sua vida, a sua alma para o seu filho, e um vagabundo homem com 65 anos de idade, ele passa a estuprar a sua filha. Aí você descobre. E quando você vai tirar satisfações, que é o mínimo que um pai e uma mãe podem fazer, é o mínimo, porque algumas pessoas já não teriam tal paciência. Aí o cara ameaça, cala a boca, senão eu vou acabar com a sua vida. E depois dessa discussão, até a execução da vítima, foram um tempo de aproximadamente 6 a 8 horas. Entre 6 a 8 horas, esse vagabundo trouxe alguns comparsas e ele conseguiu tirar a vida dessa pessoa, dessa mãe com 25 anos de idade. Dá para você? Aí eu pergunto para você que está em casa assistindo o Plantão Alagoas, o que um cara desse merece? Você mãe, você pai, o que um cara desse de 65 anos merece? Não importa a idade dele, o que ele merece? Estuprou e matou. Além de estuprador, é assassino. É assassino. E daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho a justiça conserta. Aliás, a justiça paralela, né? Eu vou falar a verdade para você. Eu já andei no sistema penitenciário fazendo reportagens, né? Reportagens, já vi casos absurdos. O poder paralelo lá dentro não vai perdoar isso. Ele assinou a sentença de morte desse cara. Daqui a pouco...